Oi gente, hoje eu vou gravar aqui no shopping, calma aí, continuando gente, hoje eu tô aqui no shopping, cantareira, cantareira eu acho, aí a gente tá aqui na Renner, né, quem não conhece a Renner pesquisa aí no Google que vai aparecer, Renner, isso aqui tem ali, Renner, se eu dá pra ver o R. Aí eu tô aqui na Renner, minha mãe e minha irmã tá lá no fundo da Renner, porque aqui é o último, sabe, aí eu tô aqui porque não tem ninguém quase aqui, aí, e eu tô sem a máscara porque eu quero falar com vocês, então se você já gostou dessa ideia que eu vou mostrar aqui, eu no shopping, né, a rotina do shopping, deixa seu like, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa seus ninhos, pra você não perder nada, deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, se inscreva, deixa o like. Agora, gente, eu vou colocar a máscara, não sei se vai dar pra mim, tá bom? Então eu vou mostrando aí a parte do quase todas as horas, eu não vou falar, tá bom? Então vocês fiquem aí com o vídeo. Estou aqui com essa bolsa, né, claro, que a Carol me deu e estou com esse look, essa blusa, esse shortinho aqui, ó, esse short e esse chinelo. Eu acho que hoje eu não vou virar a câmera direito, tá bom? Então bora lá, bora lá, eu vou fingir às vezes, eu vou começar a gravar e eu vou fingir que tô mexendo pela assim, tá bom? Então o vídeo quase toda hora vai sair assim, ó, não assim, vai sair assim. Tchau, gente, que tem um homem me olhando aí. Tchau, tá vindo uma menina. Tchau, tchau, tchau. Se vocês querem um tour pra minha casa, tá? Então comentem. Porque é bem difícil gravar nesse shopping, sabe? Porque é muita gente, inclusive lá fora da Renner, tá assim, ó, tem uma fila lá fora. A gente ficou, ó, não fica nada, porque só tinha uma senhora de idade, né? Pensei que era outra pessoa, ai, quando eu vi a minha mãe. Nós vamos embora, não, embora não compramos nada. Agora nós vamos entrar em outra loja, então não vou gravar, tá bom? Tchau. Mãe, já estamos em outra loja aqui. Olha aqui. Mãe, que loja é essa? C&A. C&A. Estamos na C&A, a gente tava na... Não fala ou na Renner? Não. A gente tava na Renner? Não tava. Aí agora a gente tá na C&A? Não, a gente tava naquela loja lá. Gente, olha que brisa bonita. Eu volto com a minha mãe. Vou escolher a mão lá pra mim. Vou escolher. Gente, olha que bonito. Eu vou... A mãe vai levar? Vai, mas tem que ser uma pequena. Eu tô vendo aqui o meu número, né? Parece que eu não posso escolher uma brusa errada. 42. Só que eu vou ter que bagunçar as brusas aqui. Mãe, chega. Depois eu vou falar pra minha mãe. É, achar. O que é? A Carol tá com a maninha. E eu levo ela nas costas. Gente, tem um botãozinho aqui que eu quero apertar. Porque é pra chamar quem? Uma funcionária. Tipo... Ai, eu não sei qual escolher. Calma aí. Ai, eu não sei qual escolher. Ai, eu quero essa. Não sei. Ai, tem que ter um botãozinho aqui. Nesse daqui, ó, gente. Ai, só apitar. E vai apitar. Lá. Eu vou te levar até ali no final. Gente, eu tô rasbando. Eu vou te levar até ali no final. Eu vou te levar até ali no final. Fala em baixo. A gente faz o recelo em baixo. A gente já volta. Vamos. Vou te levar até ali. Vamos. E a gente... Ó, gente. Ó, gente. Aí está dando à rua um tempo de bater. Não, não, não. minha filha é o meu tio e eu vou ver aqui que a live eu vou ver que ele vai ser um dos meus filhos eu vou ver o que ele vai ser um dos meus filhos meu tio, eu vou ver que ele vai ser um outro esse Pode ser uma brisa de se desahe Eu tenho uma ideia Quem vai quiser E eu tenho E eu tenho E eu tenho E eu tenho Eu tenho Eu tenho É isso aí. Não tem que ter tinto que venha Eu pego e a outros Só que vocêрезou Eu vou fazer o que eu estou fazendo Então, eu vou fazer Eu vou fazer se euforo, eu vou fazer e eu vou fazer Eu vou fazer Não sei eu que o que eu estou fazendo E eu vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Vou fazer Eu vou fazer Ah! O que é isso? Eu só peguei essa pinta. Eu só peguei essa pinta. Eu só peguei essa pinta. Eu tenho dois homens. Ai, tem um garoto aqui. Eu não sei se vou conseguir jogar. Com a gente, porque eu só peguei essa pinta. Nós vamos mexer nessa pinta. Vou e agiru. Eu vou e agiru. Eu vou e agiru. Eu vou e agiru. A gente vai me dar pra ajudar essa pinta. Mas os vidas são muito frentes. Eu tenho o que pegar o tolho de ... Eu vou e agiru. Aqui... A gente vai demorar para o sininho. Joguei! Joguei nesse sapatinho! Estou sem nada! Joguei, gente! Eu jogo! Por que tem funcionário nessa loja? Pra catar? A minha tá aqui! Vou ter que enfiar a minha cara, né? Porque aqui é o lábio! Eu estou mudando o quê? Volta em volta! Então eu tenho que correr! Mãe! Vamos descer! Não! E aí? Eu consegui! Consegui! Agora a gente... Não sei o que a gente vai fazer! Mas eu acho que depois a gente come o sorvete! Gente, cada loja que eu entrar, eu vou falar com vocês! E eu vou... Eu vou... E aqui... Cada loja que eu vou entrar, eu vou ir avisando pra vocês! Aí eu vou gravar no shopping! Tipo... Eu só andando por causa que é muito difícil pra gravar! Quem já gravou no shopping ou no mercado é muito difícil mesmo! Tá bom? As pessoas ficam olhando, eu fico com vergonha, então... Vou só gravar eu andando mesmo! Tá bom? E agora eu não vou mostrar mais eu nessa loja! Então, fui! Tchau! Já já eu volto! Tchau! Que agora eu vou sair daqui! Tchau!